Desejar uma boa noite ao nosso convidado de hoje, Rafael Cevone. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sabrina. É um prazer enorme estar com você e todos os ouvintes da TV Todo Dia. Estou vendo a Americana aí atrás de você. Estou com saudade, porque estou aqui em São Paulo. Você sabe que eu sou de Santa Bárbara e vou e volto todo dia, porque eu costumo dormir onde está o meu umbigo. Essa reforma tributária, que é um conjunto de mudanças na forma como os tributos são cobrados no país e que oficialmente é falado com o objetivo de reduzir a burocracia, a carga tributária, a sonegação, a informalidade e a desigualdade. É isso mesmo, Rafael Cevone? Olha, eu acho que caminha para isso mesmo. Eu acho que nós estamos há 30 anos defendendo uma reforma tributária. Hoje o sistema tributário no Brasil é absolutamente insano, complicadíssimo, cumulativo e ainda tem esses puxadinhos para tudo quanto é lado. Cada estado tem o seu sistema e você não tem previsibilidade jurídica nenhuma. É muito complicado. Então nós temos que simplificar, nós precisamos desonerar, nós precisamos acabar com a cumulatividade. Então eu acho que ela vai num bom caminho, mas ela está longe de ser perfeita. Até porque nessas mexidas no Congresso Nacional, ainda, até agora, inclusive na sua regulamentação, ainda se buscam muitos puxadinhos. Inclusive na indústria automobilística, que tem dois estados aqui do Nordeste, Bahia e Pernambuco, que ainda estão buscando benefícios que não dá para acreditar nesse momento. Você falou muito bem, Sabrina, do princípio do imposto do pecado. É um imposto seletivo que está sendo discutido nessa regulamentação da reforma tributária, esse PLP 68-2024, como você bem lembrou. E você tem razão, ele contém um gravíssimo equívoco, porque incluiu automóveis, inclusive flex e híbridos, no imposto seletivo. Isso vai de encontro justamente ao que o Brasil está escolhendo. O Brasil está escolhendo um modelo que não é o 100% elétrico, é o modelo híbrido, é o modelo flex, baseado no etanol de segunda geração, baseado no combustível de célula de hidrogênio, dando a opção para o elétrico também. Mas nesse mesmo momento que você escolhe de um lado esse caminho, do outro lado você tributa carros flex e carros híbridos. E aí, isso é paradoxal totalmente, em relação à agenda de descarbonização do setor automobilístico, que está em curso no Brasil. A indústria automobilística, como você bem lembrou, tem previstas 100 bilhões de reais de investimentos em tecnologia verde, que vão ser atingidas com esse PLP. E a lógica mundial é justamente ao contrário, você não taxa o veículo, você taxa o combustível, especialmente o combustível fóssil. Portanto, Sabrina, não há razão em se aplicar o imposto seletivo justamente sobre automóveis, não sobre o combustível. Isso significaria, na prática, um adicional de 25%, que somado aos 26,5% do CBS, que é a contribuição sobre os bens e serviços, e do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ambos previstos nessa reforma tributária, vai resultar numa alíquota total, pasme você, de 51,5% na compra de um carro novo. Esse índice é absolutamente exagerado, é absolutamente descabido, ele é danoso, tanto a competitividade da indústria, ele é danoso aos processos de inovação, ele inibe a geração de empregos, e olha o que nós estamos falando, Sabrina, numa cadeia longa de um setor de autopeças, que pode arrebentar uma cadeia como essa, que é muito relevante no Brasil. Esse imposto seletivo também, é um dos mais graves problemas do atual sistema tributário hoje vigente. Por quê? Porque ele prevê a cumulatividade de impostos, que é justamente o que nós combatemos no texto dessa reforma tributária. Ou seja, insistir num erro, criando, inclusive, uma nova sobretacha, significa encarecer o automóvel para o consumidor final, ele alimenta a inflação, porque ele é um sistema, uma sobretacha que causa inflação, ele reduz o acesso aos consumidores do automóvel, ele desestimula uma nova tecnologia, ou qualquer nova tecnologia, ele afugenta investimentos. Então, portanto, você compromete o emprego, você compromete o emprego, especialmente numa cadeia longa, como eu citei anteriormente, e você afeta vários segmentos relevantes dessa cadeia produtiva. Ou seja, essa sobretacha é contraditória, inclusive a lei de mobilidade verde, o famoso projeto MOVER, da indústria automobilística, que acabou de ser aprovada pelo Congresso, e que tem potencial, esse sim, bem trabalhado, de consolidar o Brasil como protagonista contra o processo de mudanças climáticas. Inclusive, se a gente levar em conta, Sabrina, quando você concara com um carro 100% elétrico, a cadeia produtiva, desde o plantio da cana de açúcar até a roda do automóvel. O Brasil pode se destacar no combustível verde, como já temos no etanol, você estimula a tributação diferenciada no sistema MOVER para veículos sustentáveis, você estimula a pesquisa e desenvolvimento. Quando você faz a conta do plantio da cana de açúcar até a roda do automóvel, você, de longe, tem o melhor sistema ambiental do mundo no automóvel. Você tem um diferencial competitivo brutal em relação aos nossos concorrentes. Ainda que você plugasse o carro numa tomada, mesmo assim, o Brasil leva vantagem, porque os outros países estão gerando energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, de queima de petróleo, queima de carvão, e nós aqui não. Temos um sistema diferenciado. Você cria no projeto MOVER requisitos obrigatórios para comercialização de carros produzidos no Brasil e também de carros importados. E sabe qual é a meta, Sabrina? A meta do MOVER é reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030. Então, nós que temos um sistema hiper diferenciado, estamos abrindo mão dele e com um processo que vai, como eu disse, de encontro a tudo que nós podemos ter de vantagem. Agora, depois de toda essa explicação, Servoni, há ainda alguma esperança em se corrigir essa anomalia legislativa? Ah, claro que há. E a esperança é que a gente pressione muito. E a sociedade também deve pressionar bastante. Você que está nos ouvindo aqui, pressione o seu deputado, pressione especialmente agora o seu senador, que a regulamentação está no Senado, mas o deputado também faz pressão no Senado Federal. Ninguém quer pagar mais e mais de 25,5% a mais por um ato descabido desse que só prejudica o Brasil e não faz o menor sentido. Nós temos que largar a mão de termos um governo cada vez mais inchado, ineficiente e que se ampara nessas coisas para poder arrecadar mais imposto. Chega, basta. Você que está me ouvindo não aguenta mais pagar imposto. Nós temos que ter um sistema que a gente vê um salto. Nós estamos aqui comemorando os 30 anos do Plano Real, um plano que foi audacioso, que trouxe cabeças pensantes da economia brasileira e que foram audaciosos e mudar a história do Brasil e debelar de vez a inflação. Graças a Deus, nós temos que ser audaciosos também na reforma tributária e andarmos muito para frente. Nós estamos concorrendo com países que não têm essas amarras que o Brasil tem. Então, vamos pressionar como sociedade, o Senado Federal que corrija imediatamente esse sentido. O que é absolutamente brutal da economia brasileira. Nós vamos estar com essa luta muito para o Brasil. Rafael Servoni, então, falando desse tema tão importante, esclarecendo sobre o tema para que a população fique de olhos abertos e possa realmente combater esse imposto do pecado. Rafael Servoni, presidente do Ciesp, muito obrigada por participar aqui com a gente, trazer esclarecimento sobre o tema e peço desculpas mais uma vez pelo meu equívoco. já estávamos falando do equívoco do imposto do pecado, eu peço desculpas aqui sobre o meu equívoco, mas eu agradeço muito e aqui o canal está sempre aberto para a gente trazer assuntos como este, para trazer esclarecimentos à população. Esse é o nosso papel aqui. Obrigado, Sabrina. É sempre um prazer estar com vocês, especialmente aí em Americana. Eu tenho um... meu coração está com vocês, eu sou vizinho aí, histórico, e sempre que você me convocar virei com o maior prazer. Um abração para você e especialmente a todos que nos ouvem aqui na TV todo dia.